O paiol está completo e vocês já podem escolher qual participante gostaria que integrasse ao time de peões. Após a vinheta, vamos comentar? Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like que assim o YouTube entende e oferece para mais pessoas o vídeo. Os participantes que estão no paiol disputando por uma vaga na sede são Bia Miranda, Baronesa, André, MC Crel e Suzy. Bia Miranda ficou conhecida nos últimos dias na web por ela e sua mãe, Jenny Miranda, promoverem um barraco envolvendo o ex-jogador Adriano. Fabiola perguntou para Bia se acha que o ex-jogador torceria para ela. Respondeu prontamente que sim, pois ele até já mandou mensagem. Baronesa mãe do MC Gui é empresária e gostaria de mostrar tudo o que não conseguiu no powercampo. E bem ousada de se estar disposta a colocar fogo no feno e aguar as plantas da fazenda. Suzy Sassazak é modelo, atriz e criadora de conteúdo digital. Adora trollar, é muito animada. Abriu seu coração com os participantes do reality sobre alguns problemas de saúde. André Santos, ex-jogador de futebol do Corinthians e seleção brasileira. Disse que no momento seu objetivo vai estar na fazenda e viver a experiência de estar em um reality. MC Crel, cantor, já participou do powercampo e se depender dele só vai observar a velocidade. Algumas enquetes já apontam baronesa como a preferida do público para ir para a sede. Comenta quem você gostaria que se juntasse ao elenco da fazenda 14? A fazenda está só começando. Logo volto com mais um vídeo para comentar. Este foi mais um plantão comentei. E agora, espero que vocês comentem bastante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações. Deixem o like e até o próximo vídeo. Um carinho da Jana. Tchau! Tchau!